Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma receita muito fácil, que é de frango a parmegiana. Os ingredientes são 4 filés de frango grilhado, 4 fatias de apresuntado ou de presunto, 4 fatias de mussarela e molho de tomate, umas 300 gramas de molho. A gente vai começar com o nosso molho, colocar um pouquinho. Aqui pode jogar tudo o nosso molho. O meu filé de frango já está cozido, pode fritar ele também, vai da sua preferência. E por último, o nosso queijo, colocar assim. E o orégano. O orégano é a gosto também. Agora pessoal, a gente vai colocar para aquecer um pouco no forno, só para dar uma gratinada. E já já eu mostro o resultado. Olha pessoal, como ficou o nosso franguinho, a parmegiana, que bonito. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no canal e deixe seu like. Tchau pessoal, até mais!